E eu já começo falando com o deputado Kim sobre essas perspectivas para o atual governo. Como é que o senhor avalia que vai ser educação no governo Lula? Bom, essa primeira sinalização já é péssima, né? A emenda que instituía programação e robótica e educação digital nas escolas é uma emenda de minha autoria, que foi vetada pelo presidente Lula, já colocando o país que poderia... O Brasil já está atrasado na educação digital, né? Nós já estamos perdendo o bonde da história em relação à substituição de mão de obra por inteligência artificial, por automação. E nós precisávamos urgentemente de ter essa educação dentro das escolas de programação e robótica. Há exemplos do que o mundo desenvolvido tem feito. Praticamente toda a Europa, né? Os adolescentes, as crianças de 5 a 16 anos de idade têm aulas de programação e robótica. Nos Estados Unidos nem se fala. A Estônia é um dos maiores exemplos. Teve a criação do Skype. A própria votação, o próprio sistema eleitoral deles já se dá pelo celular. No Japão também, você já tem isso como disciplina obrigatória no ensino médio. Então, a programação e a robótica é fundamental porque a maior parte das profissões que nós conhecemos hoje vão deixar de existir. Nós precisamos ter crianças e ter jovens preparados para assumir esse novo mercado de trabalho. A experiência que a gente teve com a educação já no último governo Lula foi péssima, né? O ministro Haddad, que foi ministro da educação, conseguiu a proeza de quadruplicar os gastos com educação, apesar de que o governo Lula não gosta da palavra gasto, né? Quer chamar de investimento ou o que quer que seja, mas continua saindo dos cofres públicos. Ele pode chamar de alface, de tomate, vai continuar exatamente saindo da mesma fonte. Mas ele conseguiu quadruplicar os gastos com educação e ainda assim piorar os resultados que a gente tinha no PISA, né? Ou seja, conseguiu gastar quatro vezes mais e ainda assim piorar o nosso desempenho. Então, o histórico que a gente tem é muito ruim e o início do governo também tem se demonstrado bastante ruim com o vé da política nacional de educação digital, que foi sancionada sem a parte da educação digital. Perfeito, eu devolvo a palavra para o deputado-tenente Coronel Zucco. Em seguida, a gente volta a explorar um pouquinho mais, deputado Kim, essa questão da política e educação digital. Deputado Zucco. Eu também queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade do Antagonista, agradecer a participação do deputado Kim, que vai ser nosso colega na casa. Dizer que também tem a mesma ideia nesta pauta, que ele com certeza domina muito bem. E no tocante à escola cívico-militar, realmente é uma grande tristeza o que nós estamos presenciando. Existe já um acordo do governo federal para com as mais de 200 escolas cívico-militares implantadas em todo o Brasil, no modelo federal. Estamos falando aí em mais de 120 mil alunos que estão tendo os benefícios do modelo cívico-militar. E simplesmente, ideologicamente, eles querem agora, no dia 24, terminar com a direção do programa federal. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde ainda permaneço como deputado estadual, sou autor da lei. Conseguimos implantar aqui cerca de 60 escolas cívico-militares, dentro do modelo federal 23 e as demais no modelo estadual. E olha, o resultado é muito positivo. Redução da violência, redução da evasão escolar, redução da violência patrimonial. Os pais tendo um índice de mais de 90% de aceitação. E simplesmente, a gente vê um retrocesso, vemos que eles estão querendo terminar com um programa que está tendo uma aceitação muito positiva. E a gente está vendo agora que, mais uma vez, essas atrapalhadas iniciativas do governo que não está organizado, como foi bem dito aí pelo deputado Kim, em relação à pauta digital que nós precisamos avançar. Perfeito, eu devolvo a palavra para o deputado Kim, com o seguinte questionamento. Há uma previsão de aumentar os gastos na educação do país, mas ainda não é claro o que eles vão fazer a partir de agora. Quais serão os investimentos? Para onde esses recursos serão destinados? O senhor tem, qual a sua avaliação sobre isso? Há um risco aí de talvez esses recursos serem mal empregados, já que uma política importante como essa, voltada para a inclusão de programação robótica, foi vetada? Não tenho a menor dúvida disso. O histórico do primeiro governo e do segundo governo Lula já mostra que o emprego de dinheiro na educação é absolutamente populista, demagógico. É só para dizer que você aumentou o investimento, que você aumentou o gasto, mas, na prática, você não tem gestão desse dinheiro, você não tem investimento do aluno na ponta. Você gasta mais com toda a estrutura burocrática do Ministério da Educação, que é um dos ministérios que mais acumula cargos no governo, mas você não melhora a vida do aluno na ponta. Para além de vetar a educação digital, para além de ter o fim dessa política bem-sucedida, que é a política de escola cívico-militares, você também teve o fim da Secretaria de Alfabetização. Hoje nós temos 40% das crianças, eu não estou nem falando dos adultos que já passaram da idade escolar e que, infelizmente, é muito difícil de você ter recuperação. Estou falando das crianças, 5, 6, 7, 8 anos de idade, com 40% de analfabetismo. E você acabar com a Secretaria do Combate ao Analfabetismo, com a Secretaria de Alfabetização, nesse contexto, é absolutamente grave. Também acabar com a Secretaria voltada para a educação especial, para a educação voltada para crianças com deficiência, também é extremamente grave. Ou seja, onde esse dinheiro vai ser gasto? Se não é com a alfabetização, se não é com a educação digital, se não é com a escola cívico-militar, se não é com a educação especial. Onde é que vai se dar esse aumento de gasto por parte do governo? Vai ser um aumento de gasto só para ser utilizado no discurso, dizendo que está gastando mais com a educação, quando, na verdade, está gastando apenas com a estrutura burocrática do Ministério da Educação? Eu tenho, sim, esse receio de você jogar dinheiro no lixo, com o pretexto de estar financiando, com o pretexto de estar investindo em educação, mas, na prática, só aumentando os salários de cargos que você tem no Ministério da Educação, que, muitas vezes, é de gente que nunca pisa em sala de aula. Perfeito, Tenente Coronel Zucco, eu passo a palavra para o senhor, e já tem até um comentário aqui, as famílias são extremamente satisfeitas com as escolas cívico-militares. Quem tem filhos tem que ser ouvido. Sim, na verdade, me chama a atenção, realmente, não haver esse respeito à sociedade. Eu acredito que o deputado Kim sofre do mesmo mal. Hoje, se tem uma ideia de que a educação tem que ser tratada com o viés de esquerda e a segurança com o viés de direita. Então, tu falar em modernidade, em robótica, em avanço, não, isso aí é algo que não atende aos anseios do populismo da esquerda. E na questão da escola cívico-militária, é muito importante salientar que a gente sempre fala com a comunidade escolar, fazemos reuniões com os professores, com os diretores, com os alunos, e sempre foi feita a votação para essa implantação do modelo na escola. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, no qual fui o autor da lei, foram, em todas as escolas, um índice maior de 80% de aceitação. Então, é muito importante a gente respeitar a sociedade que elege os seus representantes, é de se ficar preocupado e de não entender essa ação. Estou indo pessoalmente à Brasília tentar conversar com o ministro da Educação para entender o motivo e perguntar quem vai ficar com esse modelo implantado. São mais de 120 mil crianças que já estão sendo atendidas, mais de 200 escolas só do modelo federal, sem contar alguns estados que também implantaram no modelo estadual. Então, nós devemos ter responsabilidade na gestão e seguir aquilo que está sendo feito de forma positiva. Obrigada, deputado. Deputado Kinho, falando um pouquinho também sobre essa inclusão, esse veto na inclusão da programação e da robótica na grade curricular, o senhor avalia que seria possível isso no Brasil? Já que há escolas, especialmente no interior do país, nos municípios menores que mal conseguem oferecer a merenda escolar, enfim, uma estrutura decente para os alunos. O senhor acha que essa questão de inclusão da programação e da robótica na grade curricular seria possível? Acredito que seria possível sim, porque o problema da educação brasileira não é um problema de financiamento, não é um problema de dinheiro. Claro que muitas vezes falta dinheiro, principalmente para a educação básica, por causa de falta de gestão, por causa da má gestão que você tem por parte do Ministério da Educação para fazer esse repasse de recursos. Agora, a estrutura, os meios para se implementar isso existem. Assim como os meios para se combater o analfabetismo infantil em 40%, os problemas que a gente tem, as deficiências em matemática, em ciências, na educação básica, esses meios existem. Agora, eles não são utilizados. Se você tem uma ideia como é desastrosa a gestão por parte da educação, isso eu não falo, isso é uma coisa que perpassa governos. Até hoje você não tem um sistema de avaliação para educação básica no Brasil. Nós não temos hoje um índice para avaliar a educação básica. Se a gente está voando a cegas há muito tempo, há décadas, e nada é feito, e esse problema não é solucionado, e o governo quer discutir políticas públicas sem ter esses balizadores. Então, você teria meio sim de fazer essa implementação, você teria meio sim de combater as deficiências básicas que você tem hoje na educação. Duas emendas que eu aprovei como presidente da Comissão de Educação, na Câmara, que foram vetadas pelo presidente Bolsonaro, que nós conseguimos derrubar o veto. O primeiro foi o reajuste de merenda escolar, um repasse vergonhoso que a gente tinha de menos de 40 centavos por aluno, e o segundo também o reajuste de bolsa permanência, que não era reajustado desde pelo menos 2013, também para os alunos pobres se manterem na universidade. Se o governo Lula pretende aumentar o gasto de investimentos na educação, essas são políticas públicas relevantes para você fazer esse investimento, para você ter essa implementação. Agora, se o governo Lula quer simplesmente jogar o dinheiro no lixo, e ter no discurso que aumentou o investimento da educação, aí sim, essa política irresponsável, essa política populista pode servir aos interesses do governo. Vou aproveitar um gancho que a gente tem aqui para devolver a palavra para o tenente Coronel Zucco. Ele perguntou o seguinte, o Congresso é responsável por impedir os arrobos autoritários do presidente. Qual será o papel do Congresso nesse momento para resguardar a educação, especialmente das nossas crianças, que eu acho que é um ponto bem importante aí a ser destacado? Fazer uma oposição responsável, uma oposição madura, que realmente veja todos os critérios que estão sendo implantados. Nós não podemos ter um projeto de poder, um projeto de vingança. Nós precisamos ter um governo federal atuante, um governo federal que realmente queira entregar para a sociedade. No caso, aqueles parlamentares que vão fiscalizar, que vão cobrar resultado, que vão apresentar emendas, que vão apresentar propostas, que vão derrubar decretos que realmente são populistas. Deputado, que eu devolvo a mesma pergunta, o mesmo questionamento. Quais são as perspectivas e o trabalho que vai ser feito para impedir esses possíveis retrocessos? Primeiro, já tenho ligado e conversado com líderes partidários para nós derrubarmos esse veto à política de educação digital nas escolas. Ao mesmo tempo, a fala, o comentário foi sobre os arrobos autoritários por parte do governo. Já apresentei também o projeto de decreto legislativo para a gente suspender, para a gente acabar com a criação por parte do que eu tenho chamado de Ministério da Verdade, que é essa estrutura da Advocacia Geral da União, para processar aqueles que, segundo a avaliação do governo, espalhariam desinformação em relação a políticas públicas. Não é função do Poder Executivo ser um sensor, ser um definidor daquilo que é o que não é verdade. A própria Secretaria de Comunicação também já anunciou que vai criar um sistema de defesa da verdade. É extremamente perigoso você ter um agente político no Poder Executivo determinando aquilo que é ou que não é verdade. Uma coisa é você cometer um crime, divulgar uma notícia falsa que causa dano a uma pessoa e você ser processado pelo Ministério Público, ser condenado pelo Judiciário, passar pelo devido processo legal e responder por aquilo. Outra coisa é você ter uma estrutura de intimidação do Poder Executivo que cria um clima de terror em relação àquilo que você pode afirmar sobre políticas públicas do governo. Um cidadão comum pode ser processado pela Advocacia Geral da União por dar uma opinião sobre uma política pública. Então acho que é papel do Parlamento também colocar esse freio, apresentar projetos de decreto legislativo para impedir a criação desse tipo de secretaria abusiva e também trabalhar para derrubar vetos que tragam retrocesso para a educação e para outros setores da administração pública brasileira, derrubando esses vetos nas sessões do Congresso Nacional. Perfeito. Deputado Tenente Coronel Zucco? A situação que o deputado Kim comentou em relação à parte da robótica, que eu acompanho um pouco, mas que com certeza não só sou favorável, que eu acho extremamente necessário que se avance no país, demonstra que eles não tiveram o entendimento das nações mais desenvolvidas. A questão da escola civil e militar na mesma esteira e a gente está vendo um governo realmente com um projeto praticamente de vingança, que é simplesmente terminar com algumas iniciativas sem ao menos avaliar se essas iniciativas feitas estavam tendo resultado positivo. Perfeito. Deputado, que mais alguma consideração sobre esse assunto, sobre esse tema? Eu queria que o senhor desse as suas palavras finais. É, acho que o mundo está vivendo mais uma revolução industrial. Nós não podemos ficar para trás. Mas boa parte das profissões que nós conhecemos hoje vão deixar de existir. Hoje, uma criança que entra numa escola primária, a chance dela ingressar segundo o Fórum Econômico Mundial, a chance dela ter uma profissão no futuro que ainda exista hoje, é menor do que 40%. Ou seja, um sujeito que hoje entra na escola, já está estudando, já está atrasado em relação ao estudo da profissão que ele vai exercer no futuro. E o governo atrasa ainda mais, porque eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser programador, que todo mundo tem que fazer robô, mas é importante entender a lógica de programação, porque a maior parte das profissões do futuro vão envolver a lógica de programação, ainda que você não seja um programador. E é importante a gente ter essa educação logo na base, para essas pessoas serem capazes de exercer nessas profissões, para a gente não cair na previsão de diversos teóricos economistas, de que os países subdesenvolvidos, de que os países que não conseguirem acompanhar esse mundo da história, vão depender de políticas de renda mínima concedidas por países desenvolvidos. Eu não quero que o Brasil seja um país dependente de países desenvolvidos para conceder renda básica, porque os seus cidadãos não têm qualificação para exercer nenhuma profissão que exista. Muitos dos meus colegas saíram do país em razão desse ambiente inóspito que a gente tem aqui. Muitos deles foram para os Estados Unidos, muitos deles foram para a Europa. Existe um déficit de programadores até no Japão, que é um dos países que está em vanguarda em relação a esse assunto. Então, falta mão de obra ao redor do mundo para a programação. Programação é algo que você consegue aprender, às vezes, com muito mais rapidez do que outras matérias, do que você terminar uma faculdade, uma graduação, e com salários, com estágios, hoje, que, na cidade de São Paulo, chegam a R$ 8 mil, um sujeito no início de carreira de programação, apenas com nível técnico, ou sequer com nível técnico, aprendendo programação na própria escola. Hoje, só 15% das escolas brasileiras têm esse ensino, e o sujeito já consegue ingressar numa carreira com um salário mínimo de até R$ 8 mil. 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 R$ 8 mil.